As ações da Azul estão caindo aqui, 23% no momento, você pode ver a notícia aqui, a ação da Azul desaba mais de 20% após notícia de que busca renegociar dívida, ok? Equipe InfoMoney, vou deixar o link aí da notícia aqui na descrição do vídeo e você também pode ver aí o vídeo que eu havia feito em relação aos resultados da Azul do 2T24, ok? Está aqui também na sequência deste vídeo no final e também o link aí na descrição para você poder observar.